Quando todas as portas se fecharem, ao invés de reclamar, comece a procurar a porta que Deus vai abrir. A gente tenta ser inteligente demais e dominar sozinho, linda, a gente não consegue, Deus é muito inteligente. A gente vai ficar batendo em portas que Ele já trancou, e se Ele trancou, bebê, não adianta tentar abrir. Não reclame das portas que se fecham, e comece a ansiar pela porta que o Senhor vai abrir pra você. E lembre-se, a porta que Ele fechou, ninguém tem poder para abrir, mas a porta que Ele abrir, ninguém terá o poder para fechar. Nem homem, nem circunstância, nem acaso, nem por vir, nada, nem ninguém poderá frustrar os planos de Deus sobre você. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas antes de uma porta se abrir, saiba, centenas precisarão ser fechadas. Não reclama do emprego que foi, não reclama do projeto que frustrou, não reclama da porta que se fechou. Começa a preparar o teu coração pra porta que Deus vai abrir.